Eu já fiz de tudo por alguns momentos com ela Arrisquei o meu pescoço pra poder ficar com ela Mas se você soubesse então saberia E quanto vale todo aperto que tiver Pois nada é igual ou parecido ao prazer que ela me dá Um jeito tão ardente, um sabor tão diferente Um perfume entorpecente que veio pra me completar Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Quando as outras já não fazem o mesmo efeito É com ela que eu fico louco de um jeito E chego a ficar de bobeira quando sinto ela chegar Mas nem sempre eu posso estar com ela Muitas vezes é difícil de lhe encontrar Espero que um dia ela volte a bater A minha porta e possa trazer Um jeito tão ardente Um sabor tão diferente Um perfume entorpecente que veio pra me completar Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me descontrolou Um jeito tão ardente Um sabor tão diferente Um perfume entorpecente que veio pra me completar Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me descontrolou Oh, oh, oh